Se inscreva no canal Vida Revista, ative o sininho e compartilhe. Obrigado! Hoje nós vamos falar sobre a energia da sua casa, ou seja, que fatores contribuem para que você tenha um campo energético bacana ou não. Não vamos falar aqui sobre Feng Shui. Aqui nós vamos trazer uma reunião de achados de pesquisadores esotéricos e extrasensoriais, sendo o principal deles o Charles Liedbeter. Gente, primeira coisa e central, o que você e as pessoas que moram na sua casa pensam, falam e sentem com frequência? Nós já abordamos aqui, tudo o que eu penso cria uma onda eletromagnética que tem cor, formato e frequência específicos e ficam presos a esse campo energético da minha casa. Então, gente, se policiar em relação a que criações mentais eu estou tendo, porque elas são semimateriais e elas, então, determinam esse clima que eu tenho. Quem não assistiu o vídeo Formas Pensamento, ele está aqui na descrição para vocês. Então, brigas, palavras ácidas, ironias, palavrões fazem baixar esse padrão magnético, eletromagnético da nossa casa. Então, não é bacana. Gente, a segunda coisa é a música. Aí você vai dizer assim, ah, é porque a música, tem músicas que a gente se sente bem, né? Então, a gente, num estado de emoção positivo, a gente vai produzir, então, Formas Pensamento positivas. Também, esse raciocínio é válido, mas a música em si cria formas pensamento muito bacanas ou não, dependendo da música. Vocês estão vendo aí algumas criações, algumas formas pensamento de músicas observadas por pesquisadores extrasensoriais. Vocês vejam que algumas são muito bonitas, né? Então, músicas que tragam sons da natureza, alguns mantras tibetanos, músicas suaves, músicas que tragam uma mensagem edificante, instrumentais, violino, saxofone, são maravilhosas. E aí, elevam esse nosso padrão vibratório. Outra coisa muito bacana, gente, são as músicas sintonizadas no 528 Hz ou 432 Hz. Mas como eu acho isso? Vocês colocam aí no YouTube, ou 528 ou 432 Hz, que vão vir várias músicas instrumentais sintonizadas nessas frequências. E já foi comprovado aqui, tanto pra harmonização do nosso corpo físico, como dos nossos corpos sutis e do campo da casa, elas são maravilhosas. Pessoal, 528 Hz foi a frequência encontrada no centro do sol, encontrado pela NASA, também nos raios de sol, também no zumbido de uma abelha. Enfim, toda a nossa natureza, quando ela está em harmonia, ela vibra a 528 Hz, que é também a frequência do nosso DNA. Então é muito bacana em casa. Já em contrapartida, músicas muito aceleradas, músicas acima de 130 batidas por minuto, também o hip hop, heavy metal, ou algumas músicas que tragam mensagens que nos remetam à dor, ao sofrimento, à revolta, eles baixam o padrão frequencial da nossa casa e podem estimular emoções que não são positivas. Então a gente precisa observar que tipo de música a gente quer ter na nossa casa, ok? Um outro ponto muito importante, gente, o sol, o prana solar, ele tem a capacidade de enfraquecer e até eliminar algumas formas pensamento negativas. Então abra janelas e deixa a luz do sol entrar. É muito terapêutico para a sua casa. Outra coisa também, o ambiente arejado, ele é muito importante. Então a entrada do sol, a entrada do vento, ela é essencial. Eu sei que o sol incomoda de vez em quando, mas separe alguma hora do dia, pelo menos para o raio de sol entrar no seu ambiente, ok? Um outro ponto importante são quadros, estátuas, livros, o Lydie Bitter cita. Então, quadros que tragam menção à dor, ao sofrimento, uma guerra, ou mesmo estátuas, isso não é bacana. O que ele percebeu nos estudos é que quando você tem esses, às vezes, esses objetos em casa, esses quadros em casa, as pessoas que passam, veem, lembram do sofrimento, geram uma forma pensamento que fica ali no quadro. Aí o outro vem e pensa, você mesmo vem e pensa. E aquilo fica ancorado próximo a esse quadro, a essa estátua. Então, o ideal para a gente ter na nossa casa são quadros que nos tragam uma lembrança positiva. Se você é voltado à espiritualidade, alguma coisa que tenha uma menção celestial, ou paisagens, tanto terrestres quanto marinhas, que mostrem a beleza da natureza, elas têm um efeito muito positivo. Livros também, observe que tipo de livro você quer ter na sua casa. Existem alguns livros, como, por exemplo, um livro de investigação policial, que fala do sofrimento, de repente, alguém que morreu, que foi assassinado, que foi torturado, e conta aqueles detalhes todos, ele emite uma frequência negativa também. Então, de repente, se você já leu ou não vai ler mais, você pode mandar esse livro para frente. E aí você mantém na sua casa livros que tenham uma frequência bacana, tá bom? Uma outra coisa, gente, é o mundo maravilhoso da aromaterapia, dos olhos essenciais. As flores, gente, na natureza, reúnem a principal quantidade de energia vital. E o olho essencial extrai esse princípio dessa energia vital das flores. Então, vários olhos essenciais vão ser interessantes para você ter na sua casa. Eu vou deixar nesse resumão a dica do olho essencial de alecrim. Por quê? É um dos mais baratos e ele joga o padrão vibratório lá para cima. Além do que, ele aumenta a dopamina. Vocês sabiam que alguns shoppings colocam dopamina, colocam, desculpa, colocam o olho essencial de alecrim no ambiente para você se sentir mais, se sentir com prazer, se sentir satisfeito, tranquilo e comprar mais? Vocês sabiam disso? Então, usem isso a favor de vocês no ambiente doméstico. Mas como eu posso fazer isso? Você pode ter um aromatizador elétrico ou vocês podem também colocar num sprayzinho, coloquem água mesmo de 15 a 20 gotinhas, dão uma sacudida e borrifam no ambiente. Vocês podem fazer isso uma vez por semana ou podem fazer sempre que sentirem necessidade, ok? Tem um efeito muito bacana. Um outro ponto são as plantas. Eu acho que a nossa própria intuição já diz, a gente gosta de ver as plantas, né? E elas trazem uma energia de renovação, uma coisa muito positiva para o nosso dia a dia. Tem algumas muito interessantes, o Liro da Paz, para se ter em casa, a Alfazema, a Ruda para quem gosta. Tem várias plantas bacanas. Agora, eu queria lembrar para vocês que plantas também que podem ser utilizadas na nossa alimentação, como, por exemplo, sálvia, alecrim, orégano, manjericão, eles trazem uma energia muito positiva. Você pode fazer a sua hortinha vertical e aí você pode trazer, então, esses temperos tanto para a sua cozinha como para trazer essa energia bacana para você, né? Um duplo uso. Uma outra coisa, como todo mundo meio que já sabe, mas a gente acaba esquecendo de fazer na nossa casa, a remoção periódica de objetos sem uso. Então, aquela roupa que você não usa um tempão, vários objetos, um móvel antigo, que aquilo está lá, que ele é um fluxo de energia parado. Manda essa energia para frente, faz uma arrumação, pega um dia com o tempo, liga ali, liga uma música que você gosta e faz essa arrumação. Faz por partes, começa no armário do quarto, depois vai para a cozinha, não precisa ser tudo de uma vez, certo? Isso é muito positivo para você e pode ajudar muitas pessoas que podem fazer um excelente uso daquilo que para você não tem nenhuma utilidade mais, ok? E eu queria a gente fechar com uma dica muito importante. Lembrem-se sempre que a gente na rua interage com vários tipos de pessoa, que estão em diversos níveis, diversos estados emocionais, níveis de saúde física, de saúde mental. A gente também convive em ambientes que às vezes não são sadios, inclusive às vezes o nosso próprio trabalho, às vezes não é sadio. E a gente carrega no nosso campo eletromagnético essa energia negativa. E a gente acaba trazendo isso para a nossa casa. E como eu posso fazer para minimizar essa entrada de energia negativa na minha casa? Vocês podem imaginar, se você mora numa casa, você pode já quando entrar na rua começar a imaginar, ou se você mora num prédio começar no elevador, você pode imaginar e criar mentalmente uma energia positiva no seu campo para limpar isso. Então você pode se imaginar debaixo de uma cachoeira, caindo águas cristalinas, limpando e levando aquela energia embora. Você pode imaginar você passando por um banho de luz. Se você é cristão, gosta da imagem de Jesus, você pode imaginar Jesus te mandando uma luz. O importante é você fixar que aquilo está limpando e levando embora as energias negativas. Não é efeito psicológico. Isso foi testado em várias pesquisas extrasensoriais e tem resultado muito positivo. Especialmente se você tem crianças na sua casa, elas são muito sensíveis. Às vezes vocês falam assim, as crianças estão agitadas, elas não param. Muitas vezes a energia negativa dos seus pensamentos, ou que você está trazendo de fora, que elas pegam porque são mais sensíveis e acabam representando isso numa indisciplina, numa hiperatividade. Então coloque esse hábito no seu dia a dia e você vai perceber então a melhora. Pessoal, essas foram as principais dicas. Você que quer se aprofundar, eu vou deixar então o livro Formas Pensamento, do Lidy Bitter, que eu já tinha falado com vocês. E também o livro O Lado Oculto das Coisas. Eu super recomendo esse livro, também é do Lidy Bitter. Ele traz vários capítulos curtinhos em que ele mostra o lado oculto, o lado energético, de ambientes que a gente frequenta, como igrejas, como trabalhos, como hospitais, como cemitérios. Mostra também o lado energético de hábitos nossos, hábitos de nos vestirmos, da atividade, da inatividade física. Tudo isso tem uma contrapartida energética e ele faz a gente ampliar nossa consciência em relação a essa interação que nós temos com o mundo. Então eu super recomendo. Pessoal, muito obrigada a vocês que ficaram até aqui. Quem não é inscrito no canal, a gente pede que vocês se inscrevam para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Um beijo e até a próxima. Se inscreva no canal Vida Revista. Ative o sininho e compartilhe. Obrigado.